Senhoras e senhores, bem-vindos, meus amores, a um vídeo mais legal do seu domingo alto astral. Fique feliz, deixe o like, se inscreva, um milhão de inscritos. Tem um pelo no seu nariz. E aí, gabobeiros lindos de plantão, como vocês estão? Tá, galera, é o seguinte, hoje a gente foi na Liberdade, certo? Naquela rua bacana de São Paulo, que é bem divertido. Gente, o Bob, ele é muito velho, cara. Ele é o velho do rolê, que não gosta de estar em um lugar aglomerento. Zero rolê de São Paulo. Nossa, eu gosto de uma poltrona e uma cobertinha. Então, mas a gente foi lá pra quê? A gente foi lá comprar um monte de tranqueira, né? Japonesa, oriental, coreana. Pra gente experimentar aqui no canal. E hoje a gente vai começar com algo que a gente achou lá muito legal. Que são o quê? Motes. Docinhos mistos. São variados, ó. A gente achou várias cores, formatos, sabores. Eu não sei se todos são motes. Deve ser. Porque tem esse daqui que é tipo geleiudo, sabe? Deve ser. Acho que mote é o estilo do doce, né? Sim. A experiência com mote que a gente teve no passado foi de fritar ele e colocar sal. Por favor, Edição. Faz favorinho. Mostra pra galera a desgrama que foi. Piquinho de óleo. Tipo, quase nada. E um molho inglês. Porque... Molho inglês? É. Tá bom. Sei lá. Tá bom. Agora eu vou fritar. Eu vou fritar o branco, tá? Ai. Ai, Mori. Fihou em tudo, cara. E olha aqui. Nossa, tá fritando em tudo. Pega a tampinha nela. Nossa, fogão inteiro, velho. Pelo amor de Deus, gente. A gente fritou o mote. Eu vi em algum lugar que tinha que fritar. Não, a gente fez uma meleca, né, cara? Foi ridículo, né? É que nem tipo fritar sorvete, sabe? Não fez nenhum sentido. Mas então mote é pra comer assim, do jeito que vem. É? Aham, é. Tá bom. Bora, eu vou começar com esse aqui, que esse aqui tá mais apetitoso. Aham, abre pra gente mostrar certinho. Cuidado pra não derrubar. Que loucura, hein? Que apetitoso. Nossa, dá uma vontade, né? O Bob não gosta de experiências novas e duvidosas. Nossa. Gosta de ir no certo. Gente, sabe qual que é? Eu não tenho muito costume de comer essas comidas assim, doces japoneses. Não é muito meu estilo. Tem gente que ama. Mas, por exemplo, eu vou pegar esse motezinho aqui que a gente vai experimentar. Olha o cheiro de massa. Por isso que eu falei, tem que fritar. Cheiro de cru. Sim, dá vontade de tacar no óleo. Mas, ó, esse aqui é um motezinho branquinho. Parece que tem um negócio de chocolate dentro. E vamos lá. Vamos arregaçar, vai. Sem frescura aqui, galera. Olha como ele mordeu. Ele mordeu só o chocolate. Fica a mãe. Primeiro eu já tô... Vai não. Tem gosto de cru, mano. Parece que eu peguei a farinha com água. Parece que eu fiz uma massinha, coloquei um chocolate tosco dentro. Esse aí tem cara de calzone e pão de batata. Pão de batata. Certo? Vamos lá. Assim, dó. Chocolate. Esse já tá cozido. É tipo uma massa de salgado com chocolate. Esse lembra algo gostoso mesmo. Não é ruim. Eu não gostei. É isso que eu consigo falar. Não é ruim. Não é delícia, mas é menos ruim que morde. O pãozinho de fóreo eu gostei, viu? Fóreo, né? Do fóreo. Gostei um pão de fóreo. Gente, um segundo. Fui botar uma tinhara que eu tô muito descabelada. Legal. Gente, assim, já comemos dois... Eu já tô sofrendo. Esse é só o segundo. Vamos nessa. Vamos agora de quadrado legal. Será? Aqui no Gabop é cultura. Cultura, né? Será que é de feijão? Eu vou comer outro. Não, deixa. Come só um. Come só um. Ih, eu acho que é de feijão. Eu acho que é de feijão. Deixa eu ver. Que bacana, galera. Nossa. Conhecendo culturas, né? Calma, filho. Você não tá comendo um olho de cabra? Faz de conta que é um chocolate. Vai. Não, esse é bom. É tipo... Parece, sabe o quê? Marrom glacê. Marrom glacê? Que isso? Marrom glacê. Não, esse é bom. Marrom glacê, galera. É um doce, antigamente, marmelada. Ah, parece. É. Até agora foi o que eu mais gostei. Parece que é de... Ai, que ainda tem muito doce. Mas eu gostei. Até agora esse tá saindo melhor. Sim. Campeão, galera. Próximo aqui, ó. Rosquinha. Rosquinha da estrela aqui, certo? Rosquinha do Round 6. Essa é a comida do Round 6. Tá no título. Provando as comidas do Round 6. Não. Tá, vai. Tô deixando ele provar primeiro. É igual o outro, cabeção. Eu nem vou provar, é igual o outro. Como vó? Ah, é igual o outro. É igual o outro, só que mudou o formato. Eu vou provar outro aqui, ó. Eu vou provar... Calma. Vou provar esse aqui, ó. Esse daqui. Esse é mote, pô. Tá, mas ó, ele tem gergelim, tem um negócio verde em cima. Ah, mas aí deve ter ficado uma delícia. Né? Galera, esse com gergelim deu um toque a mais. Come. Então come inteiro. Não. Cara, não é que é ruim, tá ligado? Mas eu acho que tem um gosto mais pro cru da nossa cultura aqui. Isso aqui estaria cru, tá ligado? Eu acho que dá pra você acostumar, hein? Mas não é. Comida não precisa acostumar. Precisa, porque é tudo questão de costume. Não, se eu morasse no Japão... É cultura, filho. Se você morasse lá, você ia comer isso, normal. Sim, mas... Aí ia ser, porque sim, né? Vamos esse aqui que tá muito diferentão. Parece um sucris... Pera, mostra pra galera. Sucris. Suspiro. Suspirinho. Ó, parece um suspiro, galera. Parece que é um mote de arroz que foi cozido no... É, esse aqui parece que foi cozido. Ou assado. Ó. Eu acho que é um mote assado. Ou assado. É o mesmo cheiro, ó. Hum... Sabe que mote assado é isso? São vários motes diferentes. Esse aqui eu não sei, cozinhou? Esse foi cozinhado no vapor, tá ligado? Cozido. Cozinhado. Pode ser, pode ser. É um mote de várias formas. Cara, esse eu gostei. Esse eu gostei. É, o outro só que tá cozido. Lembra um bãozinho, tá ligado? Um bãozinho. Ó, eu gostei desse que tem gergelim, mas ó, eu vou mostrar pra vocês os que vieram. Veio esse enfeitadinho de flor, veio esse de rosinha com gergelim. O de gergelim realmente é bem gostoso. Mas como é o mesmo gosto... Ó, pega esse aí que é verde, vê se é gostoso. Vai? Vamos igual. Tá vendo? A gente tá acostumando, tá vendo? Você comer todo dia um mote, você gosta. Tô. Beleza, essa bandeja aqui, gente, nota 2. Delícia, galera. Agora a gente tem essa que me parece um pouco mais apetitosa. É, essa parece show. Tá parecendo a bandeira da Itália? Sim. Primeiro que eu quero experimentar é esse aqui, ó. Vamos ver. Parece um ser aquático, tá ligado? Geleia. Você vai comer geleca. Ó. Nossa, bem gelecoso, hein? O que será que é? Nossa, olha o cheirão. Deixa eu ver. Nossa, o que que é isso? Nossa, tô ruim do nariz. Nossa, que sensação horrível. Eu acho que isso aqui sabe o que que é? Alguma coisa em conserva. Pêssego. Hum. Tô, tô, tá ligado. Não é? Uhum. É, figo? Gente. Deve ser figo, deve ser figo. Olha, ele, ele vira um monte de coisinha na sua boca. É, ele não é gelatinoso, ele é mais... Ele esfarela. É mais borracha, tá ligado? Não, ele esfarela, ele vira micro bolinhas na boca. Sim. Gente, quando tem show, é hora do like e de se inscrever e indicar esse canal pra um amigo. Aham, botei um milhão de inscritos. Estamos chegando lá. Gente, até dezembro, pelo amor de... Ó, hoje é dia 20 de outubro. Não, até dezembro, você tá doida? Tem que ir. Você vai acontecer um milagre. Não, cara, você tem que confiar. Eu confio. Vai, galera, se inscreve. Vamos nessa. Ó, agora eu vou comer esse aqui, ó. Provavelmente. Deixa eu abrir, vai. Olha, botei. Olha. Sabe o que é? Sonho. Não. Uma mini panqueca. Olha. Deixa eu ver. Ah, que cheirinho gostoso. Esse eu gostei. Nossa, muito gostoso. Muito bombapado, né? Nossa, esse é muito bom mesmo o cheiro. Gostinho de bolinha da Maria. Amei. Esse é bom. Ó, ele é bem macio. Bem furadinho por dentro. Nossa senhora. Gostinho de baunilha, perfeito. Nossa, acho que esse é o mais gostoso até agora. Esse é igual o outro, eu acho. Galera, não. Não? Quer dizer, pode ser. Concentrado, galera. E aí, conseguiu? Por que você não deixou no papel? Tem algo aqui que me lembra algo, cara. Nossa, eu tenho que sugar muito pra conseguir sair o cheiro daqui. Deixa eu ver. Eu acho que é de feijão. Que saco, minha memória não tá funcionando. Parece que é todo o mesmo gosto. Isso aqui é igualzinho o marrom glacê, cara. Marrom glacê. Fica falando pra perder o sentido. Vamos abrir esse aqui, é o vermelhinho da paixão, né? Bom, esse parece gelatina, igual o outro, né? Deve ser de outro sabor. Cheiro de sete belo. Purinha, sete belo. Derreteram a sete belo aqui dentro. Sete belas. Pessoa já tá, gente. Morreu. Já era. É aquela sensação. Se tiver o gosto, sete belo. Olha só. Olha o que acontece. Ó. Ele é... Esfarela na boca. É um doce mais durinho, gelatinoso, tá ligado? Mas é uma gelatina que esfarela. Não é aquela gelatina molenga. Nossa, eu amei esse. Eu gostei. Conta pra galera que você tá fugindo a semana inteira. A gente tá tendo que resgatar você. Galera, a gente tá fechando a casa quase toda aqui, pros gatos não fugirem. E a gente tá postando isso no Instagram, que é Gabezanque, e no canal Gabob, aqui no YouTube. Então, se você quiser ver coisas da nossa casa, vai nesses canais aí. Esse aqui é de limão, tem muito cheiro de gelatina de limão. Mas tem cheiro, sabe, que é da casca do limão. Bem forte, assim. Olha como que ele é. É bem bonito, né? Parece uma esmeralda. Eu acho que a gente tá não acostumado com a textura, porque o sabor não é ruim, é gostoso, tá ligado? Não é. Esse daqui parece que, tipo, é um docinho de limão com a casca do limão mesmo. Bem gostoso. Aham. Agora eu quero esse aqui, ó. Ó, esse aqui eu gostei mais. Parece que esse é mais gostoso. Parece uma Maria Mole. É. Ó o cheiro. Não, é pro cheiro, caramba. Tô, come esse. Ó. Menos pior. Eu achei aquele mais ruim. Nossa. Vou falar o que parece, galera. A gente comeu pizza esses dias, e eu que enrolei algumas massas, né, galera? Quem tava no Instagram viu. Eu manjo de pizza. É o Rio Rodrigo. Isso aqui é igualzinho o ponto da massa da pizza pra esticar, pra abrir. Sim, verdade. Exatamente. Parece muito massa crua, eu não gosto. E é massa crua. É. Só que o arroz, ele é pra comer. É, no caso o arroz aí foi bom. Não, o arroz já foi feito e fez uma farinha, uma massa de arroz. Então já tá pronto, teoricamente. Só que ainda parece uma massa. É. Esse aqui é igual, só que é o rosa. Eu vou pular esse aí, tá bom? Tá bom. Eu vou direto pra esse aqui, ó. Hum, esse aqui é bom. Bem pouquinho assim, ó. Uma beliscadinha. É mais gostosinho. Ele tem um sabor a mais aí, esconde esse gosto forte do arroz. Esse aqui é um mote assado, provavelmente. Esse aqui é o preferido meu. Porque parece um pão de batata e uma coisa normal de cantina. Bom, ó, essa bandejinha aqui é bem mais legal do que a outra. Lá tem várias, galera. Se eu não me engano, na Liberdade tem pelo menos umas 20 lojas de comida. Essa foi a marca aqui, ó, pra bandejinha. Quem quiser experimentar, pode comprar que vocês vão gostar. E se você quiser experimentar docinhos, o ideal é você pegar essa bandejinha, porque aí você já tem uma coisinha de cada. Porque a última vez a gente pegou um mote gigante, né, e não gostou, aí não funciona, né? Não funciona. Mas deixa o seu like aí e recomenda pros amigos, pra gente bater um milhão de inscritos, tá? Gente, desculpa aí a falta de informação. No próximo o Bob vai pesquisar, né, amor? Não sei. Um beijo, gente. Tchau! Tchau!